Essa saudade que machuca tanto Procurando ator distante por um beijo seu Eu sei a saudade da bula E o pensamento voa pra encontrar você Queria tanto ter você bem perto Te dar carinho, te dar amor, o meu afeto Nos meus braços te ninar e fazer te adormecer Por certo Queria tanto ter você bem perto Te dar carinho, te dar amor, o meu afeto Nos meus braços te ninar e fazer te adormecer Por certo Agora vem Preciso tanto de um carinho seu Pode dizer que já me esqueceu Não acredito, são palavras ao vento A gente briga, intriga e lamenta Às vezes até chora Como um vulcão nosso amor acorda Aí é que vem a saudade da boa Agora vem Preciso tanto de um carinho seu Pode dizer que já me esqueceu Não acredito, não acredito, são palavras ao vento A gente briga, intriga e lamenta Às vezes até chora Como um vulcão nosso amor acorda Aí é que vem a saudade da boa Essa saudade que machuca tanto Procurando a dor distante por um beijo seu Eu sei Eu sei a saudade da boa Eu sei a saudade da boa E o pensamento voa pra encontrar você Queria tanto ter você bem perto Te dar carinho, te dar amor, o meu afeto Nos meus braços te ninar e fazer te adormecer Por certo Agora vem Preciso tanto de um carinho seu Pode dizer que já me esqueceu Não acredito, não acredito, não acredito São palavras ao vento Não acredito, são palavras ao vento Não acredito, são palavras ao vento A gente briga, intriga e lamenta Às vezes até chora Como um vulcão nosso amor acorda Aí é que vem a saudade da boa Agora vem Agora vem Preciso tanto de um carinho seu Pode dizer que já me esqueceu Não acredito, são palavras ao vento A gente briga, intriga e lamenta Às vezes até chora Como um vulcão nosso amor acorda Aí é que vem a saudade da boa A gente briga, intriga e lamenta Às vezes até chora Obrigado.